Mais uma, vamos lá! Minha alma padecer Retor daquela tarde Da nossa despedida Por ser um dia com prece Nunca pude esquecer Por isso quando chove Invade a lembrança E com tristeza espero A horrível escuridão E as lágrimas da alma Misturam-se com a chuva E a noite com seu mano Me traz recordação E assim, consciente Meu pensamento implora Que o nosso céu clarei E volte a ser feliz Por isso quando chove Invade a lembrança E com tristeza espero A horrível escuridão E as lágrimas da alma Misturam-se com a chuva E a noite com seu manto Me traz recordação E a noite com seu manto Me traz recordação E a noite com seu manto Me traz recordação